Ó meu amigo, eu achei essa borrachinha aqui ó E essa borrachinha aqui, sabia que dá pra fazer um brinquedinho com ela? Quer ver ó? Agora eu vou tirar as coisas da chave aqui ó Essas argolinhas de chave Duas argolinhas eu preciso, certo? Ó amigo, eu tirei duas argolinhas aqui do muro de chave que tá sobrando Agora meu amigo, eu vou pegar essas duas argolinhas e vou botar aqui nessa borracha Ó amigo, botei uma, agora eu vou botar outra também Então você pode fazer com outras coisinhas Com umas aramezinhas, alguma coisa assim ó Redondinha Parecido com coisa de chave, ó Certo? Agora tem duas, entendeu? Duas argolinhas aqui ó Agora meu amigo, o nome desse brinquedinho talvez seja Estrala Estrala ou Bate Bate, quer ver ó? Ó, daí você vai botar o dedo assim e ó Espera aí Agora deu certo ó Tá vendo? Ó Estrala Estrala Eu não sei porque que o celular quando ele... A gente faz barulho muito alto e ele baixa o volume do celular né? Fica baixinho Em vez de aumentar o volume ele baixa Olha ó É o Bate Bate ó Tá vendo ó Esse é um brinquedinho que eu tava fazendo com as crianças Valeu muito assistindo, se inscreve no canal, valeu tem vídeos Deixe seu like, deixe seu comentário E até depois meu amigo Tchau, tchau 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 tchau